tá aqui falando que a minha carne desmanchinha na boca, eu tô falando, fiz a cara pra ela, ela virou a porra aqui, ó cuidado amanhã, cuidado com o dente tô falando sério, ó, essa carne aqui, ó, tem que ter cuidado com o dente é sério, pode perguntar o rapaz aí, você não tem que ter cuidado, a pergunta é ele, a pessoa não tá, tem que ter cuidado com o dente aqui, ó pergunte o cara se eu tô mentindo tem que ter cuidado com o dente pra não cair e aqui é assim, ó, aqui é uma máquina, tá ligado? aqui é uma máquina, tudo que vem desce, tá ligado? tudo que vem é bem-vindo, não tem negócio de falar aqui ah, não vou pedir, não, tudo que vem todo tipo, não, eu quero tá ligado? tô falando com a senhora, não, tô mandando áudio aqui tá ouvindo, velho? hã? quero, ó, quero aceita, ó, todo dia, ó tá cheio de carne ali, e aceita tudo tá ligado, meu pivete? se você falar comigo rapaz, ó pra isso afimário o prato tá cheio ali mas continua pedindo tá ligado? não para, não para não para tô comendo com a minha boca com a senhora oi? eu tô comendo com a minha boca com a senhora eu tô dizendo nada a senhora então deixa a mão aí oi pega a visão na máquina isso é uma máquina, pô uma máquina quente é é, mas tô ligado oi? valeu, meu pivete tem planas de ver aí fica aqui me matando de vergonha não tem condição de pagar isso fica aqui me matando de vergonha coisa ridícula isso não tem condição não cumpre não come coisa feia você não vem mais não tem condição de vergonha 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 não tem condição de vergonha